Se eu ofendi ou magoei alguém, então peço desculpas. Palavras do Primeiro-Ministro, quando respondi a questão levantada no programa 50 Minutos, em que o jornalista citou algumas figuras políticas que estão de costas voltadas com o chefe do governo. É também público que o senhor teve alguma convivência, enquanto adolescente e jovem, por exemplo, com Gabriel Costa, que o senhor, inclusive, é compadre de Rafael Branco, teve também uma boa relação com o Manoel Pinto da Costa, aliás, recordo, e certamente muitos também recordarão que o ex-presidente Francisco de Menezes disse em público que o senhor foi quem lhe aconselhou a candidatar-se à presidência da República. Bem, vendo as coisas como estão, certamente muitos quererão saber o que é que se passa entre si e essas pessoas. É o que se vê, parece que estão de costas voltadas. A minha pergunta é, porquê desse clima entre o senhor e essas figuras? Sabe, se eu respondesse, teria que dar também direito de resposta a essas pessoas, para elas virem dizer também o porquê das coisas. Eu não creio que isso interesse muito os santos mesos. O que é que eu posso dizer? Amigos, toda a gente tem. Amizades que depois perderam-se, toda a gente tem. Traição, toda a gente conheceu traição. Inveja, toda a gente conheceu inveja. Incompreensões, toda a gente na sua vida conheceu incompreensões. Porquê, o seguinte, eu acho que citou algumas pessoas, outras pessoas que também, enfim, podia ter citado, de exemplos também positivos, de amizades sólidas, longas, inquebráveis. Eu acho que isso faz parte da vida e todo ser humano, todo santo mesmo, tem um pouco essa experiência da vida. Eu acho que o mais importante é a nossa consciência. se nós temos a nossa consciência tranquila, tudo bem. E eu digo, se eu ofendi, magoei, fiz pena a alguém, eu peço desculpa. Porque também... A vida são dois dias, não é? É verdade. Quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Honestamente, o que é preciso é nós caminharmos. Está a perceber? Se eu ofendi alguém sem saber, desculpa. Bom, porque eu não ganho nada em ofender pessoas, em insultar pessoas, em magoar pessoas, em pujadicar pessoas. Então, que cada um fique com a sua consciência. Mas que os problemas pessoais não afetem os santunenses. E as pessoas não têm nada a ver com isso. Quer dizer, é preciso ser bisclavos também nisso. Quer dizer, é muito triste quando um problema pessoal, que existe, que não existe, que foi inventado, prejudica uma nação. E, pelos vistos, nós estamos a sofrer isso desde os anos 60. Porque isso não é só... Desde a luta da libertação. CLSTP, MLSTP. Quando analisa essas coisas, muitas vezes são problemas pessoais. Ora, é preciso conseguirmos fazer a separação das águas. É preciso separarmos as águas. Porque, senão, a maioria dos santunenses vão continuar a sofrer de histórias que eles nem conhecem, o princípio, e nunca haverá um fim. E não é isso ser uma personagem pública, um ator político público. Não é isso. É servir a nação. Não é isso. Tchau.